Fala pessoal, começando mais um Mão na Massa aqui para vocês, direto da Universidade Marketplace, a maior escola de marketplace do Brasil. Hoje eu vou estar aqui passando para vocês como emitir nota fiscal no Bling, tá? Com pedidos da B2W. Então a gente está aqui em vendas, pedidos de venda, e aí a gente vem para essa tela aqui, a situação em aberto eu quero. Isso a gente pode filtrar aqui, todos, em aberto, atendido, eu vou em aberto, ok? Então eu seleciono qual pedido que eu quero, gerar nota fiscal dos pedidos selecionados, confirma, gerando notas fiscais. Mudou a situação, ficou aqui, ó, pendente. Então a gente vem, seleciona a nota, enviar notas fiscais selecionadas. Confirma, fazemos o envio. Aguarda um pouquinho, e ela vai finalizar, notas enviadas, o verdinho aqui ficou, ótimo, é o que a gente precisa. Prontinho, nota autorizada. Basta vir aqui, ó, imprimir notas fiscais selecionadas, e você imprime a sua nota fiscal. Ok, pessoal? Por hoje é isso aí. E aí E aí O que é isso?